O homem que se posta a ler, ele tende a se desenvolver mais porque ele tem esses momentos de questionamento. Eu li a primeira vez Revolta de Atlas na adolescência e eu confesso que eu entendi só a parte do enredo da história. Eu não entendi a parte mesmo filosófica, mas a ideia eu peguei. Eu comecei a refletir e aquilo foi um negócio extremamente importante na minha construção. O meu primeiro negócio eu criei quando eu tinha 14 anos. Aquele negócio acendeu em mim aquela chama que eu falei, opa, eu sou de uma família pobre, eu preciso me virar, eu preciso construir a minha própria sorte. E isso tinha muito a ver com o que eu estava vendo ali no enredo. Que você está por você mesmo, você tem que criar valor para você pensar em você, que é o objetivismo ali, é trazido por Enren.